Lembrando galera, pra quem tá assistindo essa live aqui, informado de vídeo lá no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo pra poder fortalecer, beleza? Eita, minha dica é uma foda. Lembrando que vídeos no canal, lá no YouTube, beleza? De segunda, quarta e sexta, beleza? A partir das seis da manhã, instalar o vídeo lá, beleza? E é a partir dessa... Bom, essa semana que tá vindo aí agora, tamo junto. Então vamos lá, né? Mais um episódio de Resident Evil 4. Remake. Partimos. Vamos embora. Tem uma galinha aqui, velho? É isso? Bom, acho que não dá pra poder fazer frutos isso aqui, né? Não. Vamos ver isso aqui, né? Tem um life melhor. Ver se eu consigo fazer... fabricar munição pra essa arma aqui. Só tem pra uma arma só. Vamos lá. Não tem arco-flash, então? Isso aqui dá pra fazer alguma coisa. Também não. Vamos lá. Vamos lá, então, né? Não. Não dá pra usar. Tem que ir. Vamos lá. 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 Eita! 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 Merda. Eu não tenho toda a minha munição, velho. O Leon decide sozinho se ele quer acender a luz da lanterna ou não. Tem que ligar a energia. Ah, ele ligou só de um lado. Só falta ter mais do que um aqui desse negócio aqui, velho. Opa, essa parte que eu não tinha visto ainda. Ah, tinha sim. Ah, eu saio daqui, né? Por favor, não me diz que tem outro desse aqui. Ah, eu já passei. Ah, eu já passei. Ih, virou um labirinto, né, pela vista. Ah, nossa senhora. Ah, eu já passei. Ah, eu já passei. Ah, eu já passei. Ah, eu já passei. Ah, tá rápido? Vamos lá. 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 Será que ela usa essa mesma munição aqui? Se usar vai ser da hora, hein? Acho que sim. Eu vou usar essa aqui no lugar. Bem que podia... ter a mira, né? Vamos lá. 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 Ah, a demora para poder trocar de arma é complicada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou clicar aqui de novo. Vou clicar aqui. 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 Vou clicar. Vou clicar aqui. 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 ou 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 clicar aqui. clicar aqui. ou 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 clicar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, velho. Cada vez mais difícil. Vamos lá. É bom não usar mais essa arma aqui não. Vou usar essa aqui no lugar dela. Vou vender ela depois. Ela usa a mesma munição. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por favor, me diz que não tem mais arma. Vamos lá. 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 Pela mira termal, pelo amor de Deus. Onde tem munição, onde tem life, é porque vai dar merda. Pela mira termal, pelo amor de Deus. Pessoal, só um momentinho, eu vou ir no banheiro e já volto. Pela mira termal, pelo amor de Deus. Pela mira termal, pelo amor de Deus. Pela mira termal, pelo amor de Deus. Esqueci alguma coisa lá. É por aqui. O que eu esqueci? Aqui. Uma chave inglesa abre isso. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Eu vou equipar, vai ser agora. Vou pôr o cara. Vou botar o cara. Eu vou botar o cara. Deu certo Quero apostar quantos que essa mira vai liberar só depois que eu matar aqueles monstros Ah, será que eu já posso matar por aqui? Ah, será que eu já posso matar por aqui? Ah, até deixo o outro lado por insetos Uh, pensei que seria mais difícil, tomara que não seja difícil Oba, achei uma chave Hum, vai ter mais Ali Aí Toda o tempo Ah, é que vai ter coxinho? Ah, é que vai ter coxinho? É que vai ter coxinho? É que vai ter coxinho? Não? Boa Você vê que a Chile vai estar já Tá mostrando já? Será que o Wesley já vai estar aí? Claro que é o Krause aí, né galera? Tô brincando Você vai ficar bem Eita porra Beleza Capítulo 14 Lio? Desculpa o atraso Não Obrigada Você trouxe o remédio bem a tempo Pode levantar? Cadê o Luiz? Ele se preocupou com você Até o fim Vamos Não temos muito tempo Vamos nos livrar disso Pelo menos Eita, responde Tem um laboratório onde dá pra tirar os parasitas Eu tenho a sensação de que você sabe Peraí, a quem me... As instalações mais importantes Ficam no santuário no topo da montanha Eu olharia lá Eita, enciclopédia Prazer ajudar Você me deve uma É o Zé mestre do... Mestre do Resident Evil 4 O que é isso? Zoeira, pô E aí E aí De boas? De boas, cara Filé Melhor agora com vocês aí No chat aí Conversando comigo Beleza Eu gosto de conversar Com o chat E jogar também Né? Passando uns medos aqui Mas tô de boa Pode me dar um impulso? Uh Se não fosse Ashley Ele ia fazer... Tô doido pra jogar isso aí também Legal Conseguiu? É um jogão, cara Filé Cuidado Eu sou uma mestra das fechaduras Tô com o mercador aqui Beleza Primeiramente eu tenho que Pegar uns itens aqui, né? O que eu mais gosto no jogo, cara É lutear, mano Eu sei que ele tem bônus Mas eu vou... Eu quero fazer a história primeiro Pra depois mexer com bônus Eu só preciso... Eu só tenho... Eu só tenho aqui, ó Combinação E um olho azul É... Esse nóia... Espera... Espera... Esse nó... Nóia... Das vendas é bom... Demais... Acho que antes... Antes dos zumbis Eles vendiam... Uns... Uns bugs... O que eu achei mais legal foi a dublagem, cara Os caras mandam muito bem A dublagem saiu perfeita, mano É... Mouse aí Pela gíria É que sou De São Paulo Opa, um grande salve pra São Paulo Beleza, tamo junto É... Quando eu era criança Eu não vou pra São Paulo Verdade A dublagem ficou muito boa Sim, sim Ô Miranha Se você não for... Não siga o canal ainda Segue o canal, beleza Pra poder fortalecer Se você gostar do conteúdo, beleza É... Live de segunda a sexta Pega às quatro da tarde, beleza E vou até mais... Às seis ou sete horas da noite E aos... E aos sábados Ao sábado e ao domingo Eu faço lives Tipo assim Flexível, tá É o horário flexível No sábado e domingo Só que essa semana, cara Tem sexta-feira Na sexta-feira santa É... Eu não vou fazer live nesse dia, tá Só na sexta-feira santa Que eu não vou fazer live Mas sábado e domingo Com certeza vai ter live Mas vai ser uma live flexível Tá ligado Tipo É... Não... Peraí Tranquilo, pô É... Tem que aproveitar mesmo Tranquilo Ainda tem umas novidades Que podem te interessar Deixa eu ver o que que esse personagem Tem pra poder me vender Mano, outra bazuca, véi O dinheiro no bolso ou a pina Vai escolher fácil, Marcelo Como é só noob? Então eu vou comprar... Se eu comprar esse spray aqui Eu não vou comprar... Será que vai? Vamos lá Não vou ter espaço Vai colocar isso onde? No bolso? Na... É... Eu vou nem falar nada Pra você não O... 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 Mercador Onde eu vou pôr isso aqui, véi Pra dar pergunta E eu não vou ter espaço Ou será que vou? Deu Acho que deu Eu ia por um freeze aí Ou não, né? É O quê? Ah Ficou verdinho Vocês viram? É A bazuca vai ter que... É Não vai ter espaço Cancelar a compra Eu vou ter que... O que você vê É o que eu tenho Trás De uma maleta nova Do que... Vai ser complicado Porque assim eu vou gastar todo o meu dinheiro, véi Quanto maior, melhor Como dizem É A bazuca não deu certo não Eu vou ter que comprar uma Um spray Melhor estar bem precavido Vamos aqui terminar Minha faca tá quebrada, mano Cuida bem da arma Parcena Trabalha-se Oulha Bem na hora Oulha não Oulha Peraí É Minha pistola, véi Tem que aprimorar mais ela, né? Um perito feito você Você deve notar a diferença Mas é isso então Manos Como a minha Omp É Digamos que ela não é o PNNN Ela é Aqui no jogo Ela se lê como Le5, né? Como essa arma aqui já tem a Essas duas Já usa a mesma munição Então eu vou usar a mais Essa aqui pra poder vender Obrigado Então eu vou Com o dinheiro Eu vou ver se eu consigo mais coisas Pra poder Aprimorar Aqui não tem mais Como Facas precisam de um cuidado ocasional Pode ser a diferença entre a vida e a morte É O druk não tem mais espaço pra poder aprimorar Então vamos aqui comprar Toda mercadoria está em excelente staff Às vezes Não gastar nada É o suficiente Como eu preciso de munição Então eu vou comprar esses itens aqui pra poder comprar munição Que estranho Bebeza Boas viagens Então vamos lá Perdão Eu coci o nariz É Vamos aqui colocar essa Vamos dar uma melhorada aqui, né? Só pra poder Ver se eu consigo fazer mais munição É, eu não tenho pólvora, né, véi? É, eu não tenho pólvora Então vamos deixar esse aqui Peraí Organizar automático Vamos lá Então Organizar automático Mas aqui Vai ter que dar uma mexida aqui Beleza Cabe mais uma bazuca aqui Certinho Embora nesse arco aqui Onde tem o blog pra poder fazer Não tem mais Escrivani aqui pra poder Escrivani não, ah Aqui Salvar aqui, né? Beleza Simbora, hein Deixa eu ver se Tem E tem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Outro caminho É o máximo possível de stealth aqui, viu? Esconde, Ashley Esconde, Ashley Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, caralho Isso Às vezes a melhor arma do jogo é o stealth É Tomou-lhe na lata Deve Nem Teve nem chance É Para os inimigos não pode dar chance não, viu? Ainda mais para esses zumbis aqui Mas também é um tipo de economia de munição aqui, viu? Fazer isso aqui Depois que pega o jeito aqui no stealth aqui é muito bom Lembra, galera, que as lives que eu estou fazendo aqui na Twitch Vai virar vídeo para o YouTube, beleza? E se você está assistindo esse game play aqui em formato de vídeo no YouTube Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? E dá o like no vídeo aí para poder fortalecer Live de segunda, quarta e sexta Beleza? Na verdade, vídeos no YouTube de segunda, quarta e sexta Mas lives aqui no YouTube É praticamente todos os dias É, Leon usa logo a faca de cortar pão Que pegou na casa da avó para matar geral Logo usando Opa, eu... Peraí Opa, vou procurar o canal no YouTube Beleza? É Julio Games 25, beleza? É o nome do canal Lá no YouTube Lembrando que tem um episódio O episódio de ontem vai ser postado Se eu não me engano, acho que é na sexta-feira, beleza? Sexta-feira que vem É na segunda e na quarta vai ser postado É... É Roblox, tá? Eu joguei Roblox com os inscritos aqui Quer dizer, com os seguidores aqui da Twitch E sexta-feira Eu vou... Vai ser o episódio de ontem E segunda-feira vai ser o episódio Que eu estou fazendo aqui agora com você, beleza? É... Já está aqui no seu... Na sua Twitch também É... É... Tudo certinho E eu... Que... Tudo bem, tudo bem Que isso? Opa! Tem um medalhão aqui Eu vou quebrar ele Não tinha visto o medalhão Outro medalhão aqui Opa! Mais... Mais itens pra poder fazer Aqui faltou um amarelo, né? É... Cuidado Com certeza Tem que tomar cuidado Esse aqui eu vou ter que pegar na bala E aí... É... É... Gan novin? Porra aí Aoie ? Cuidado Forra! Eles tão bem... Resistente a bala, né, véi? Ai, caramba, levei. Ai, que porra! Que susto, meu Deus do céu! Eu tô vivendo no jogo de terror, se não havia aparecido nada que ia atrás das minhas costas. Ficou tudo no coração, véi. Ai, meu Deus do céu. Ai, não faz comigo não. Caramba, véi. Caramba, quase mata, véi. Caramba, quase mata, véi. Mano, véi. É, realmente eu levei um susto daquele, véi. Olha a lerdeza com o leão. Não, papai não pega aqui. Carrega essa munição logo, véi. Nossa, véi. Nossa, véi. Na boa, chegou a doer, véi. Tudo bem aí? Sim. Já pensou se tá lá antenado no jogo, de terror, tá quase morrendo. E vem alguém pelas costas e chega do nada. É. Caramba, véi. caramba, levei um susto daí. Que ta porra, véi. e é e é e aqui não deu like no vídeo para poder fortalecer beleza galera você tá no YouTube e esse susto aí mereceu até uma inscrição até uma inscrição aí no canal para poder fortalecer o canal beleza e lembra galera para você tá assistindo pelo YouTube não se esqueça de para poder fortalecer o canal né virar membro do canal para beleza e para fortalecer e é 499 né para virar membro do canal no YouTube o que que é isso aí nossa de nada é bom eu e pode pôr na vela dele então valeu tá tá a roupa Caralho, vou comer chocolate Da Páscoa Ih, eu também perdi aqui o fio da minhada Onde eu tenho que ir Deixa eu olhar no mapa É, ovo tá garantido na Páscoa, viu? Mano, tem um lugar aqui que tá marcando Que tem uma pólvora Pra poder fazer munição E eu não consigo Ah, aqui, agora eu tô vendo Respirando fundo Pô, sério, galera, esse susto mexeu comigo, velho Esse susto foi foda Ué, onde eu tenho que ir, mano? Ah, a porta Mas aqui foi de onde eu De onde eu entrei? Tá tudo certo? Nossa, a porta aqui é falsa É, Páscoa é difícil aguentar as tentações É, voltei a treinar esses dias É... Comecei a... Na semana errada Treinei comendo uma caixa de bombom É... Miranha, você treinou o que? Tipo, desculpa, eu... Você tá treinando... Ah, você tá... Você faz academia? Ou treina com arte marcial? É... É da hora, hein? Não, tá... Nossa, eu tô confundindo com o Yaká, velho Com o Yaká, velho O... Tava falando sobre treinar ontem Foi mal Eu confundi seu nick Com o seu nome com o dele É... O Yaká é de outro estado, né? Peraí... Treinando musculação mesmo Eu tenho uns pesos em casa Ah, sim Mas o que era pra ser uma... Uma dieta Ah... É que eu conversei ontem, sabe? De treinar arte marcial com ele Quer dizer, não com ele Tipo, aquele que ele falou que... Que treinando arte marcial E eu me confundi o... As coisas aí Tome chocolate É... Da hora demais da conta Opa, mais uma coisa pra poder... É... Preciso melhorar minha mira, viu? E tem que parar de usar essa munição Porque... Senão... A pistola já é normal usar, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui atrás Não Vou ver... Ali tem um portão Ah, não É só um... É... Uma hora eu vou... Uma hora eu vou saber o que tem que fazer aqui, velho Peraí... Eu sempre quis aprender Taekwondo Na verdade, nem sei se escreve assim Mas entendi o nome da arte marcial Mas o tipo de aula Que eu gosto Então, cara, eu treinei Muay Thai por alguns meses, né? E treinei Kung Fu Né? Por... Aproximadamente 4 anos E um pouco de... De kickboxing Mas já faz anos, né? Na época eu era magro Hoje eu sou... Sou gordo Aqui, segura isso Tá Ah, a porta tá livre Eu tenho que achar outro interruptor pra poder ajudar ela Ai, caramba Ai, ela foi pega F, F, F Ah, seu fela Sai, sai, sai Ai, o que tá passando? Ah! 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 É... Peraí Não tá... Gordo Gordo, pô Tá... Tá legal É... Saliente A forma É... Não, mas eu tô no nível meio que obeso já, tá ligado? Tô com... Tô bem gordo, mas gordo mesmo Eu não quero falar meu peso não, porque é vergonhoso Eu tô acima de 130, mano Eu tô acima de 130, mano Peraí Boy, tá aí todo dia Sentado aqui Caramba, vai acabar a munição logo agora, véi Eita porra Vim Ashley, vim Ashley Vamo ali, eu pegue esse louco, véi Nossa, ah mano, o olhão é muito zoado, véi Presente pra você Não tive outro jeito, tive que tacar a granada Desculpa galera que tá gritando aqui Porque tipo, é complicado Mano, quando Esse medo Vem Ainda bem que eu não tenho que gastar É Gastar Life com a Com a Ashley Mano, como eu uso É Tem muita pouca munição, né véi Acho que vou fazer Como tem mais munição de Depois eu vou ver se eu consigo fazer mais de É Vamo fazer o máximo possível de munição Para As armas que... De um tiro só, né Vamo lá Leon Mano Eu vou enfrentar o Krauser Quando, véi? Opa Que fedor Que fedor Você tá bem? Nossa, só pela cor da água deve tá podre mesmo Eu vou ter que voltar aqui Porque eu acho que eu perdi alguma coisa ali em cima Depois eu volto aqui Falei que tinha perdido a caixa aqui, ó Falei que tinha perdido a caixa aqui, ó Falei que tinha perdido a caixa aqui, ó Aqui eu já passei, né? Beleza Espera, Leon Não, caramba Eu não apertei botão nenhum para ele pular, véi O Leon pulou Uma coisa eu não entendo Uma coisa eu não entendo Se... Tem que apertar o botão para ele descer Por que ele desce de uma vez só? Sei lá O Leon pulou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu pensei que era normal Vamos ao mesmo tempo Boa Tomara que não tenha mais aquele bicho Para matar Aquele bicho que... Ixi Tipo ronca Fica aqui Sem problema Tô ouvindo a... Nossa, velho Eu tô ouvindo ele Sorte que eu tenho a... A munição A lente aqui Nossa, velho Da agonia, mano Caralho Nossa, velho Não Boa Se eu não tivesse Se eu não tivesse... Eita, ele tá vivo ainda Morra Puta puta Teimoso Pô, acertei a cabeça dele, véi Eita porra Eu vou... Eu vou... Recusar o abraço Também não quero abraço nenhum não Não Você não se feriu, né? Caramba, não Imagina, meu life quase que foi pela metade É Ashley Peraí Se tem um Se tem um vai ter vários Mas... 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 Tem uma coisa... Tem uma coisa... A Ashley tá aqui comigo Então acho que não vai ter muita periculosidade Periculos... Ah... Ah, Cacilda Periculosidade não Acredito eu Ixi... Tem... Véi, vai dar merda Sem energia Faz isso pra mim Pode deixar, sou muito boa pra essas coisas Opa! Maleta! Beleza! Mais din-din! Não dá pra passar pelo lixo Uma lousa Vamos ver aqui Onde tem como passar Vamos ver aqui não Eita! Que susto, véi! Opa! Tem alguma coisa ali Será que é aqui? Ei! 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 Caralho! Não param de vir Eita! Ei! Ei! Ei, ei! Oh Leon! Porra! Caralho! Oh, jogo! Quem me mata do coração, véi? Babaca! Vamos, Leon! Recarrega-se! Pousa logo! Leon! Não! Socorro! Me ajuda! Mano, eu vou perder! Ah! Ah! Foi mal, Ashley! Caralho, véi! Não deu pra poder salvar ela! Ou é salvar ela ou morrer pelo bicho, véi! Ah! Eu não liguei o negócio! Tinha que ligar, né? Eu vou ligar e correr, mano! Caramba! A minha câmera muda! Caramba! Eu vou amarrar a sua sangue! Caramba! Caramba! Eu vou correr pra ela! Eschne! Caramba! 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 Que não me toque aqui! NERDA! Cara, por favor! Eu não tenho a visão dele, véi! Vou perder de novo, véi! Ah, mano, de novo, véi! Eu tenho que me preocupar com o monstro e com ele, véi! E com a Ashley, véi! Nossa, vai ser bem difícil de passar essa missão! Nossa, véi! Que jogo top, mas dá um medo da porra, véi! Que assusta demais, véi! Se eu só... Deixar bem armado aqui... Eu só tenho três munição, mano! Ô, Leon! Você vai fazer... Você vai comer isso aqui, véi! Eu vou deixar tudo... Tudo certinho? Nossa, tem arma que realmente não tem nada, véi! Nossa, véi! Eu tenho uma granada, mano! Dá pra usar nela! Dá pra usar nele, né, meu bicho? Vai... Vamos lá... O filho da puta tem... O filho da puta tem... Tem armadura, mano! Asli, tudo bem? Tudo, valeu! É agora que eu peguei de seco. Poxa, eu desviei, mano! Estava dando certo, mano. Vou repetir, vou repetir. Não, repetir o que eu fiz agora com a Ashley, mas... Porra, velho! Eu tava indo, tava indo certo, mano. Tava indo certo. Perfeito. Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu preciso, cara. Tchau, tchau. Tchau, 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 t Será que? Exatamente, eu vou usar aquela bola Para a demolição Isso não vai dar bom Ou vai? É o que ensinam para a criançada hoje em dia? Não vou ouvir falar de autentona Volta Isso vai chamar a atenção Eu cuido deles Ai, caramba Não, sai Ai, caramba Vamos ali, eu carrega esse negócio Nos encontramos Sai daí Eita Opa Esse Isso é um bicho Vamos, aperta F Eu apertei o botão O buraco está aumentando Quase lá Droga Eu vou ter que comentar Meu life Mas eu não vou usar Vamos, Leon Bate nele Merda Merda Correda Eita Eu vou banhar O que é isso? Eu vou banhar O que é isso? Eu vou banhar O que é isso? Mano Tá doze, velho É, eu vou ter que usar esse aqui Pô, tá difícil aqui, mano Eu tô ficando sem munição, velho Pensa, a gente não aprende Ele tá correndo aqui, velho Boa Pensa, pensa 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 Cadê a Ashley? Pensa 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 Opa Pistola Tem que fazer pra doze, né Não tem nada Vê se tem mais coisa pra fazer aqui Não, não tem pólvora pra fazer mais nada Pensa 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 E aí Voltei Vamos lá, filhão Isso vai dar ruim Ou não Tem uma coisa para pegar aqui Dá licença Será que agora que a gente vai fritar o Krauser de novo? Eu estava pensando A gente trabalha bem junto, né? Acho que sim Né? Quem sabe um dia eu não veria gente como você O que você acha? Podemos proteger os Estados Unidos de ameaças? Ah, é? De qualquer forma Temos que sair daqui primeiro Como você é sem graça Eu acho que o O que ele está começando é gostar do Leon Aqui não tem nada Deve ser disso que o Luis estava falando As pedras Olha o tamanho dessa aqui O que é de bichinhos? Proste-se Eis o nosso Nossa providência divina E logo uma profunda bênção a todos As plagas Bem-vindos Meus filhos Eu sou o Oswald Sander O porta-voz do nosso senhor Vai pregar para quem liga Cordeiros tolos Por que recusam a coisa? Agora Abandone seu corpo Obedeçam Obedeçam a voz do senhor Doce menina Não resista Perdoa esses pecadores perversos Meu fiel discípulo ministrará sua Benidência Criança Não precisa ter medo Entregue seu corpo E se liberte De todo Ah, foi lá de novo Foi sequestrada Foi pega Acho ele é foda Bom, não tem nada para pegar aqui? Vamos então Essa granada grandona Eu vou ter que usar ali Com a barra de ouro Com a barra de ouro Será que tem a subir? Vai subir? Faz íqueles aqui Obrigado Eu vou ter que jogar Eu vou ter que jogar Beleza, granalado sempre útil Oh, peraí É, pra fazer munição Pelo visto acho que eu vou ter que Descer pra poder Continuar a missão Olha a foto do Leon aqui Mais nada? Opa Tem bastante gamer tags aqui Quer dizer, tags aqui Tá certo Espaço Mais documentos Opa O spray, isso é bom Alguém Nossa, tá sangrando demais Tendo descanso pelo visto Manos Vamos fazer mais munição da 90 Mais 90 Mais 90 Partimos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boas vindas Boas vindas O que vai comprar? O que vai comprar? Não, não, não tem como trocar Não tem como trocar Prefiro E aí E também E aí Acho que é bom aumentar o tempo de recarga Aumento de recarga, né? Que tal Nossa É bom Aumento de recarga ou munição Veio Acho que eu vou aumentar a munição Beleza Agora vamos salvar Novamente Espera aí Eu tô fazendo o backup do meu HD Deve ser por isso Deve ter a chocada outra vez Cara, tô ouvindo Animais Quer dizer, pássaros Vamos lá Vamos lá, Leon Tô com muita luz aqui E tem cara De ter De ter o Crownsir aqui Veio Eu estava te esperando Sabia Novato Ah Preocupado com a garota Não é? Típico de você Nunca teve bom senso mesmo Se você acha que eu vou deixar você Sair daqui vivo É mais ingênuo do que eu pensava Você não pode salvá-la Você não pode salvá-la Nem ela Nem ninguém Desiste, Krauser Ser um lacaio desses maníacos Não vai reviver a sua tropa E pra que? Pra ser vingar do governo? Acha que é isso que eles querem? Vingança? Você acha que eu estou fazendo isso tudo por vingança? Não é essa a razão disso tudo? Sabe Naquela selva eu tive uma epifania O que mais importa no mundo É o puro e imaculado poder Os iluminados me deram isso Você sempre foi um babaca Mas pelo menos tinha um código Tinha honra Olha só você agora Chega de nostalgia Saia daí e atire, soldado Melhor surtir-se, Kruda Como se eu tivesse escolha Lento demais Qual o problema? Não tenha piedade Você é lento E tão, tão, tão fraco Não me lembro Caramba, não consigo me defender Quando ele está pelas costas Você não consegue defender É Melhor surtir, Kruda Como se eu tivesse escolha Qual o problema? Não tenha piedade Caramba, você? Caramba, eu vou ter que ir primeiro Você é lento Você é tão, tão fraco Caramba, eu vou ter que me levar Tudo bem? Carrega essa porra ali. 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 Põe no... Não, não, não! Não zoa não! Hum... Que absurdo! Fica absurdo! Põe! 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 Eu conheço bem essas táticas sorrateiras, lembra? Como eu esqueceria? Merda! Põe! 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 M Ugh! Põe! 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 Admito, tá de parabéns por ter sobrevivido por tanto tempo. Eu estaria morto se desse ouvidos a gente como você. Você não vai fazer nada se envolvendo assim. Você precisa prestar um barco. Pense na garota. Acabou, soldado! Não vou cair nos seus joguinhos. Patético. Tem certeza que não quer descansar? Teu braço deve estar te matando. Abre a nova ferida é a melhor maneira de esquecer uma antiga. Eu vou ter que usar o spray. Vai fazer isso mesmo? Não é tarde demais. Nós somos dois lados da mesma moeda. Ou seja, nunca veremos as coisas do mesmo jeito. Acabamos aqui, Krauser. Já falei. De novo. E de novo. Você morre demais. Eu quero fazer o que é preciso. Eita. Olha só a diferença entre você e eu, novato. Hora de terminar o seu treino. Você perdeu a noção, Krauser. Você perdeu a noção, Krauser. Eita. Eita. O que você ganha com isso? 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 Você ganha com isso... O que você ganha com isso? É... Você controla com o Vasco! Minha defesa é impenetrável! Minha força é inigualável! A força é tudo! Os braços não conseguem proteger nada! Desse jeito, não vai sobrar nada pra proteger. Um dia... Você soube disso! É aí que você se engana! Eu não sabia de nada! Agora... Eu sei! Você não pode ligar a esse poder! Imagine! Me virar uma aberração como você? Você deve estar maluco! Vamos, Leon! Caramba! Ah, velho! Gastei toda a minha munição no cara, velho! Por favor, não vou tudo certo! Vai lá, não volta do zero, por favor. Pode vir! Está pronto, retruta! Tu... O que você fez? Não me surpreende porque quer chegar de aqui! Nada mal! Mas eu não esperava menos que isso! Afinal... Eu conheço seu potencial melhor que ninguém! Pena que você não esquece a verdade! Vamos, Leon! Carrega essa arma, Leon! Por quanto tempo você pretende lutar? Esse seu corpo é pequeno! O que você não vai morrer? Não vai morrer! Até o fim da missão! Eu não temos que ter de mim mesmo! Você não precisa parar de viver do passado! O que você é? Ah! 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 A força é tudo! O Sark não consegue proteger nada! Desse jeito, não vai sobrar nada pra proteger. Um dia você solta isso. É aí que você se engana. Eu não sabia de nada. Agora eu sei. Você não pode me dar esse poder. Imagina como... O que você queria? Me virar uma aberração por você? Você deve ficar maluco. Você sempre tem uma resposta pra mim. Vou fazer você parar na porrada. Não acredito que eu passei. Passa o que tem que fazer. É isso mesmo. Eu te treinei bem. Caraca, velho. Eu te cuidei uma pra cá não. Vivos. Vai, velho Matei o Krauser, velho Usando um sniper, mano Galera Eu vou fazer uma pausa por aqui, beleza? Pra você que tá assistindo essa live aqui De formato de vídeo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho e dar o like na live No vídeo pra poder fortalecer, beleza? Então muito, galera, fica com Deus e até a próxima!